Música Tudo bem, querido? Dá pra segurar? Dá, dá Você viu que onde é só sombreado, onde é mais diluído, pega menos? Pega menos, é Viu? Porque tem menos pigmento aqui Então a área onde tem mais pigmento é a área que você vai sentir mais sensibilidade mesmo Então a área onde tem mais pigmento é a área que você vai sentir mais sensibilidade mesmo A área onde tem mais pigmento é a área que você vai sentir mais sensibilidade mesmo É muito quente, né? Viu? 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 Guarde um minutinho Viu? 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 Eu pesquisei na internet, ouvi uns amigos que tenham curtido sua página, aí fui pesquisando Estão vendo os vídeos, tem bastante referência lá, né? Tem, tem, e bastante vídeo de remoção Quasei metade já, né? Aham É rápido, né? Agora tem que esperar o segredo do laser, esperar, tá bem escastrado, tem que estar 100% a pele Então, meu, tem tatuagens aí, cara, que eu espero 4, 5 meses, tá aplicando laser de novo O importante é você aplicar o laser e não queimar a pele, entendeu? Isso, isso, empresa parte E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.